De propósito, chegamos na sua casa para falar sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Comigo está o irmão Miguel Fernandes e a Juju Fontoura. Eu sou o Bruno Socher e hoje vamos falar com o René Silva, que nos provoca com as perguntas Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O René foi considerado pela Forbes um dos jovens mais influentes do mundo com menos de 30 anos e também pelo jornal britânico The Guardian, um dos seis jovens que estão mudando o mundo. René Silva é jornalista comunitário e ativista, criador do Voz das Comunidades, que mantém correspondentes em nove comunidades do Rio de Janeiro, contando com um jornal impresso, um portal e um aplicativo próprio. Com mais de 400 mil seguidores, Voz das Comunidades é um dos maiores canais comunitários de comunicação do país. A linha editorial promove uma visão humanizada da favela, diferente do estigma de zona de guerra. Então, René, seja bem-vindo ao nosso programa de propósito, né? E para começar, eu li no seu perfil do Twitter que a tua bio diz assim René Silva, tentando mudar o meu mundo. Quem é o René e qual é esse mundo do René Silva? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o René é um jovem, nem tão jovem hoje, com 27 anos, tentando mudar o mundo através da comunicação comunitária, através da reparação social, através de tecnologia e conhecimento para dentro da favela, que é um espaço de potência e não de carência. E de maneira direta, René, você está com 27 anos agora. Qual que é o teu propósito de vida, assim? Meu propósito de vida é que a sociedade e a mídia, o poder público, comecem a enxergar a favela como um lugar de potência, como um lugar de grande relevância para a sociedade e não apenas um lugar para ganhar votos, apenas um lugar criminalizado, porque a favela continua sendo criminalizada. Então, o meu objetivo, o meu foco, o meu trabalho desenvolvido hoje nas favelas é fazer com que a sociedade e a mídia mude essa visão que foi construída ao longo dos anos, que a favela é um lugar de carência, um lugar de mortes, violência, tiroteio, tráfico de drogas. A gente tem muita coisa acontecendo aqui dentro e pouca gente está falando sobre isso. Muitas coisas boas, muitas coisas positivas, muita gente do bem, muita gente fazendo transformação social, seja para a sua vida ou para a vida da comunidade, e pouca gente também sabe disso, pouca gente se importa com isso. Então, esse é o meu objetivo. Eu quero, de alguma forma, mudar essa realidade e mostrar essa realidade para o mundo. Renê, você sentiu um chamado ali com 11 anos para desenvolver um projeto que tem uma transformação social e uma potência social enorme, né? Você se lembra qual foi o teu start de indignação? O que te indignou? O que indignou Renê Silva para criar esse projeto? E mais uma pergunta, se nessa indignação alguém te inspirou ou quem te inspira? Excelente pergunta. Olha, eu ficava muito indignado com os meus 11 anos de idade, quando o meu avô comprava um jornal da grande mídia para ler, e sempre que abria o jornal, estava falando sobre notícias estágicas, sobre a favela. Nunca existia um espaço nos jornais para falar sobre iniciativas culturais, iniciativas sociais, iniciativas de transformação da realidade. Sempre, quando falava de favela, quando abria o jornal, quando ligava a televisão, quando ligava o rádio, sempre foi falando de mortes, tiroteio, tá? Nunca, nunca se falava dos projetos, das iniciativas das pessoas, da humanização da favela, desse espaço. Muito pelo contrário. A mídia, o poder público e a sociedade contribuíram muito para a criminalização desses territórios. E aí, como fazer? Eu tinha que ir para a escola no horário da manhã e ficava até o último horário para eu poder estudar e também usar o computador, usar a sala de informática. Mas a escola foi todo um start, foi todo um insight, aquele start, fazer um jornal para a comunidade. porque existia um projeto criado pelos próprios alunos do Grêmio Estudantil. E do Grêmio Estudantil existia o jornal e a rádio da escola. Desses projetos, eu comecei a pensar no meu caminho, indo e voltando para casa, para a escola. Eu comecei a raciocinar e perceber tudo o que estava ao meu redor. E vi que muitos dos problemas sociais que existiam dentro da comunidade não eram falados no jornal. Por exemplo, o Esgoto a Seu Aberto no Leblon, ele é destaque no Jornal Globo, ele é destaque na Rolha, ele é destaque em vários jornais nacionais. Agora, 20 lugares com ruas esburacadas, com esgoto a Seu Aberto borbulhando dentro da favela, não é destaque para mim no Jornal da Lívia. Então, foi aí que eu tive esse start, esse insight, e vou fazer alguma coisa para dentro da minha comunidade. Mas ainda era uma brincadeira de criança. Você imagina, eu com 11 anos, a gente tinha como levar muito a série o Jornal da Comunidade. Mas, de alguma forma, estava ajudando, porque a partir de quando surgiu esse jornal na comunidade, a Prefeitura começou a olhar mais para onde eu moro, o governo do Estado começou a olhar mais, as autoridades olharam, e muitos dos problemas sociais começaram a ser resolvidos mais rápido do que antes do jornal existir. Que bacana. Você falou muito da escola e do papel da escola na tua formação de sujeito, e como as oportunidades educacionais também são distintas no país. Por exemplo, a escola te ofereceu uma oportunidade de acesso à internet, computador, para promover o jornal. Assim, Renê, quão diferentes são as oportunidades de educação nesse país e quão diferentes são as possibilidades? Você falou de um território ali do buraco na rua num bairro e dos milhares de problemas em territórios invisíveis, às vezes, né? Como você viu seus colegas de classe, por exemplo? As oportunidades que as pessoas que estudavam contigo também, né? O Renê teve alguma oportunidade a mais? O Renê teve alguma sorte nesse espaço? Eu não acho que eu tive uma oportunidade diferente dos outros alunos. Eu acho que, a partir do momento em que eu tive interesse, a partir do momento em que a minha família apoiou, a partir do momento em que meus amigos ao meu redor queriam fazer parte, por exemplo, o meu primo, ele queria fazer parte do jornal, porque ele viu ali uma oportunidade de ajudar o campo de futebol numa reforma que estava precisando. Então, ele falou, eu quero entrar para o jornal, porque eu quero, de alguma forma, ajudar na reforma do campo de futebol. E antes mesmo de eu ter criado o jornal, com 11 anos de idade, com 9 e com 10 anos, eu já tinha feito campanhas sociais dentro de uma outra escola que eu estudava. Eu via aquela campanha do Betinho, né? Fome Zero, aquela cooperação de cidadania, que tinha um prato de comida, né? Aquela campanha que todo mundo acabava vendo na televisão. E falei, eu quero fazer uma campanha também para ajudar a minha comunidade. Mesmo eu também, sendo uma pessoa que precisava de ajuda. E montei cestas básicas. Eu me lembro que com 9 anos, eu tinha conseguido arrecadar 15 cestas básicas com os alimentos que a gente conseguiu bater de porta em porta. Eu e os alunos da escola. Renê, muito legal o seu propósito de vida. E sabe, Bruno, o que me chama a atenção? Que um menino de 11 anos de idade pensa num projeto transformador. E num tempo em que as coisas não eram fáceis, né? Eu recordo você também de casa, que há 16 anos atrás, não era como hoje, com um celular e uma câmera na mão e facilidade de acesso à internet, você enviava um texto, enviava uma foto, gravava um vídeo, postava nas redes sociais. Mas muito pelo contrário, era muito difícil. Eu crescia, o jornal crescia junto. O jornal crescia, eu crescia junto. Eu acho que era um crescimento mútuo. Hoje nós estamos com 10 mil exemplares, com 16 páginas. Temos uma equipe muito maior do que tinha antes. Antes era praticamente eu fazendo sozinho. Hoje em dia a gente cresceu com a equipe, nós estamos mais estruturados. Só no jornalismo nós temos 20 pessoas trabalhando e são remuneradas. Renê, tem uma música dos Titãs que ficou famosa, que falava a gente tem sede de quê, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer interno pela metade. Quais são as saídas para qualquer parte, Renê? São as portas de entrada que a gente precisa A gente, por exemplo, se você entra numa favela E pergunta aos, sei lá, 200 mil habitantes do Complexo do Alemão Quantas dessas pessoas já pisaram no teatro? Quantas dessas pessoas já pisaram no cinema? Elas podem passar diariamente em frente Mas muitas delas nunca tiveram acesso E a gente conseguiu levar mais de mil pessoas De diversas favelas do Rio de Janeiro Para ir pela primeira vez ao circo E já estreando o circo, indo no Circo do Soler Então acho que esse é o tipo de acesso que a gente precisa ter Quando a gente trouxe Eu fico até arrepiado de falar disso Porque de verdade é emocionante Quando a gente trouxe para cá Uma apresentação de Orquestra Sinfônica A OSB, Orquestra Sinfônica Brasileira Nos anos de 2012, 2013 Muita gente nunca imaginou o que era música clássica Nunca teve acesso a isso Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comida A gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comida A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro pela metade E quem faz a diferença no morro Só que em Florianópolis É o Padre Wilson Olha, eu penso que a solidariedade Ela nasce do coração A solidariedade não nasce de decreto A solidariedade não nasce de teoria Então a solidariedade nasce do coração E dar o melhor que nós temos É dar-se diariamente por inteiro A cada pessoa que a gente encontra Meu nome é Wilson Gro Eu moro na periferia há 36 anos E há 37 anos que eu fui ordenado pátrio Que força move as pessoas como o senhor A carregar nas costas comida Para o alimento dos demais Olhar pelos olhos dos outros É compreender de que a vida é um ato generoso Com as pessoas Penso que nós vivemos um mundo muito forte Da crise da palavra Tua palavra é a extensão dos teus braços Do teu corpo E se ela é a extensão dos teus braços E do teu corpo Ela não pode ser uma palavra vazia Olhar a partir dos olhos do outro Da outra É entender um pouco a metodologia de Jesus Que com a rede nossa O que a gente promove Talvez é a nossa grande inovação Que é um caminho em que jovens Os adolescentes de seis anos Podem entender que eles podem chegar até a universidade Ou eles podem abrir a perspectiva para um curso profissional Se não vão à universidade E esse caminho de complementariedade no trabalho em rede Esse olhar em rede É capaz de ter um processo alternativo ao processo hoje do narcotráfico Se hoje a gente fala de um sonho de champanhar de 200 anos atrás O que nós fizemos nas unidades ligadas aos maristas É como recuperar a essência desse sonho O sonho é alimentador E quem caminha sonha E só é possível fazer caminho Se nós somos capazes de sonhar Agora não podemos deixar de fazer referência também Ao legado de Zilda Arnes Na Pastoral da Criança Tendo como referência hoje O seu filho, Nelson Arnes Newman Nelson Arnes Deu uma notícia aqui para nós Sobre a ordem de grandeza hoje Do trabalho iniciado por sua mãe Olha, a Pastoral da Criança Então, 40 anos praticamente trabalhando Nós estamos em mais de 2 mil municípios do Brasil Em 11 países E isso apesar da pandemia E aí entra o papel do jovem Assim como a doutora Zilda Lá atrás, em 1983 Convidou jovens Para serem líderes da Pastoral da Criança Então, na época, eram muitas mulheres 20, 22, 23 anos Então, a gente vê Que essa perspectiva de engajar os jovens Era muito presente Os verdadeiros líderes As verdadeiras coordenações São aquelas que preparam Os seus sucessores para o futuro Porque, como a doutora Zilda mesma dizia Essa obra precisa continuar E a gente precisa É muito importante Da juventude hoje Às vezes a gente olha Até, eu tive uma live Outro dia bem interessante Com jovens da Pastoral da Criança E o pessoal falou um pouquinho O que a gente espera Dos jovens Dentro da Pastoral da Criança O que a gente espera É que os jovens sejam jovens Porque, às vezes, quando vocês Entram em alguma atividade Vocês são muito bem-vindos Desde que pensem como velhos Atuem como velhos E obedeçam sem contestar Que é exatamente o oposto Que a gente precisa A gente precisa do fogo Do ardor da juventude Daquela vontade De ir para a rua De fazer a diferença E de contestar o tempo todo Por quê? Porque a gente precisa Ter esse novo olhar Por quê? Porque Deus escolheu Agir pelas nossas mãos E a gente precisa De todos vocês De a vanizelizar De todos os jovens Porque precisamos E urgente Muito urgente Construir uma sociedade Justa Fraterna Em que ninguém Seja deixado para trás Renê A fome É um dos graves problemas Da sociedade brasileira E partindo dessa necessidade Básica de sobrevivência Do ser humano Você cria um projeto Chamado Prato das Comunidades Queria que você falasse Um pouco sobre esse projeto E também falasse Sobre a realidade Da fome Nas comunidades Do Rio de Janeiro O projeto Prato das Comunidades Ele surge No início da pandemia A gente tem uma frase Muito popular Que é Vender o almoço Para comprar a janta Essa é a realidade Infelizmente De muitas pessoas Empreendedoras Pessoas autônomas Que moram dentro Da favela Que precisam Por exemplo Ir para a praia Para o metrô Para o trem Para o ônibus Vender coisas Para poder conseguir Levar o pão De cada dia Para dentro de casa E a gente decidiu Criar campanhas sociais Inicialmente Nós nos unimos O Voz das Comunidades O Mulheres em Ação Do Alemão E o Coletivo Papé Três instituições Daqui do Complexo do Alemão E criamos O gabinete De crise Do Complexo E esse gabinete De crise Durante os seis Primeiros meses Da pandemia Ficou realizando Doações Arrecadando doações De alimentos Não parecíveis E doando Cesta básica Para milhares De famílias Do Complexo do Alemão Esse projeto Ele começou a entregar Comida pronta Na casa das pessoas E aí Tinha uma diferença Muito grande Não era uma cesta básica Eu tinha Eu tinha condições De cadastrar 250 famílias Que eram as famílias Que estavam Em extrema vulnerabilidade Em extrema pobreza Que não tinham condições Nenhuma De se alimentar E durante esse período A gente Ofereceu Comida Para essas pessoas Entregando lá A comida Entregando Um pratinho De comida Com a refeição Com a proteína Tudo que elas Precisavam comer Durante Quatro meses Foram cerca De 120 mil Pratos de comidas Entregues A essas pessoas Vulneráveis Renê Uma pergunta Como você vê A questão Da justiça social Nesse tópico Da distribuição De renda Qual que é A importância Disso Como isso Ajuda uma comunidade E ajuda as pessoas Que estão em vulnerabilidade No momento inicial Da pandemia Quando as pessoas Tinham acesso Ao auxílio emergencial De 600 reais Eu vi gente Que não tinha banheiro Eu vi Com meus próprios olhos Gente que não tinha banheiro Construiu um banheiro Na sua casa Porque não tinha banheiro Dentro de casa Aí eu usava Um banheiro do vizinho Do amigo E tipo Sei lá Tinha um banheiro Que uma vila inteira Eu vi gente Construindo banheiro Dentro da sua própria casa Com dinheiro No auxílio emergencial Consegui colocar telhado Dentro de casa Porque não tinha Era uma lona De plástico Então quando você Tem acesso Quando você tem Uma distribuição De renda Quando você tem Uma justiça social Você consegue Ter uma Perspectiva Você consegue Ter uma esperança O Brasil quer mudar Crescer Pacificar Uma justiça social Que tanto alguns Tentam conquistar Se em algum momento Algum político Conseguiu despertar esperança No final da história É uma lambança Nosso povo constata Que promessas não faltam E corrupção Continua alta Eu não venho Por meio desta Com protesto destrutivo Ao contrário Apesar de sofrimento Injusto e desnecessário Colapso aí Não somos fãs de canalha Terra pro povo Não me venha com medalhas Soberania País de onde vem Essas ideias E o tal desenvolvimento Econômico Pra mim Só a miséria Déficit habitacional É favela pra todo canto Me lembro de uma reforma Agora que a segurança Você faz no campo Quando você diz justo Vem de justiça Não é? Como vamos manter a calma Sem justiça E a sua barra Como você disse Eu quero a verdade completa Como todos os brasileiros Querem a verdade completa E segurança o governo Tem oferecido A sociedade brasileira Alguém só pode Estar de brincadeira Mas cá entre nós Na verdade Quer saber O que todo brasileiro Quer é mudar pra valer O sentimento predominante Todas as classes Ainda é Qual seria a diferença Do Luiz pro José Tudo errado nesse país Quando a gente para Pra analisar isso Tudo errado nesse país As pessoas Não sabem Não conhecem A realidade Do próprio país Renê Esse movimento propõe Dar vez e voz Aos invisíveis Do sistema Dar oportunidade Aos moradores Da comunidade Que possam falar De seus problemas Você acredita Que o advento Das redes sociais Ele favoreceu O seu trabalho Se sim Como os moradores Das comunidades Por exemplo Podem se valer Dessas novas mídias Para se posicionarem Acredito que sim O acesso A tecnologia Ele pode Nos levar Para outros espaços Para o mundo Eu nunca imaginei Estar na Universidade De raro De palestrando Falando sobre Como através De tecnologia A gente pode Mudar a realidade Da nossa comunidade A internet As redes sociais Nos empodera De uma forma Em que Não só eu Como qualquer morador Do complexo Alemão Ou de outra favela Hoje sabe Que ele pode Criar uma conta No Twitter Ele pode criar Uma conta no Facebook No Instagram Em qualquer rede social E cobrar Diretamente do prefeito Cobrar diretamente Do governador Cobrar diretamente Das autoridades públicas Sobre a nossa realidade Sobre o que está acontecendo Aqui dentro Então, por exemplo Quando você vê Um esgoto a seu aberto Você pode tirar uma foto Marcar o subprefeito Marcar a prefeitura Marcar as autoridades públicas Responsáveis Por esse problema social E esse problema Ser resolvido de imediato Para fechar, Renê Eu vou fazer Algumas perguntas breves E você me responde De forma breve também De bate e pronto Renê Silva Você tem sede E fome de quê? Viver Qual o preconceito Da favela Ou com a favela Tem que ser combatido? Pobreza Um outro mundo É possível? Sim Com certeza Um outro Brasil É possível? Um outro Rio de Janeiro É possível? Sem sombra de dúvidas Quais são os seus sonhos Para o Voz da Comunidade? Expandir para toda América Latina Para que mais pessoas Tenham acesso A comunicação comunitária E o poder da informação Estar nas mãos Das pessoas De favelas Que é o que é Qual que é a tua utopia? Eu tenho muitos sonhos Na verdade Mas O meu sonho maior É que A favela Tenha mais acessos Que legal Obrigado, Renê Obrigado de coração Pelo teu tempo Pela tua disponibilidade Pelo teu testemunho Pelo teu testemunho Certamente Você vai inspirar Muita gente Também que vai assistir Nosso programa E que você siga Naquele teu desafio De propósito Lá que eu li Na biografia Do teu Twitter Que é Renê Silva Tentando mudar O meu mundo Que você siga Mudando o seu mundo Obrigado Obrigado a vocês Pelo convite Fique com Deus E siga no teu propósito Obrigado Tchau, tchau E eu gostaria De terminar O nosso episódio De hoje Com uma citação Bíblica Do Evangelho De Mateus Sermão da Montanha Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados Os perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino de Deus É isso aí Irmão Miguel Lutemos uma luta De paz Pela justiça social Fazendo cada um A sua parte E começando Pelo que está Ao nosso alcance Já Tchau pessoal De casa Tchau Juju Nós temos que ir Tchau pessoal Até a volta E aí irmão Miguel Vamos para onde agora Só Deus sabe? Não Bruno A gente sabe também Vamos nessa Com propósito E de propósito